Nós temos que eliminar privilégios absurdos do Ministério Público, do Judiciário e do próprio Legislativo. A primeira pergunta que eu quero fazer aos que dizem que ele atrapalha a Lava Jato é em que pontos o projeto atrapalha a Lava Jato. Porque eu sou francamente favorável à continuação da investigação da Lava Jato e esse processo todo que está ajudando a expor a corrupção no Brasil. Mas eles têm que dizer onde. E eu não acredito que um brasileiro lúcido possa se manifestar contra um projeto que acaba com o abuso de autoridade. Então, o que é que pretendem? Consagrar os abusos da polícia, do Ministério Público, do Judiciário e do próprio Legislativo? Abuso é abuso, todos os poderes têm que se conformar ao limite da lei. Obrigado. Obrigado.